Um caso no mínimo estranho parece ter chegado ao fim para uma família de Capelinha no Vale do Jequitionha. O desaparecimento de um homem de 47 anos da unidade hospitalar da cidade intriga familiares e investigadores da Polícia Civil. Ele foi visto pela última vez no dia 8 de janeiro de 2018. Daí foram quatro anos de procura que investiga ali até que em fevereiro de 2022 foram encontrados um crânio e outros ossos aparentemente humanos em um sítio da região. O material foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde foram feitos exames de compatibilidade genética com a filha do desaparecido. O confronto, o resultado deu positivo e finalmente a família pôde enterrar os restos mortais. Diversos levantamentos foram realizados pela equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil em Capelinha, com a finalidade de desvendar o caso que foi finalizado sem indicativo de um crime.